Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor e pastor Roberto Silva, também sou diretor de expansão e desenvolvimento do Instituto Sul-Americano de Ensino à Distância, também criador do mesmo. E para mim é uma honra muito grande, uma alegria imensa poder ter você aqui conosco, fazendo parte deste curso, deste módulo, que tem como objetivo levar você a compreensão do que é a homilética, da pesquisa que se faz para chegar a ser um excelente pregador das Escrituras Sagradas. E o bem da verdade é que este curso é preparatório para atender os anseios, os desejos daqueles que querem realmente ingressar no mundo da pregação, mas de alguma forma tem dificuldades por encontrar barreiras e obstáculos, por não saber por onde começar exatamente a esboçar o seu sermão. Por essa razão é que nós vamos iniciar este curso, juntamente com o nosso Instituto Sul-Americano de Ensino à Distância, que tem sido exatamente a base elementar para nos dar esta possibilidade de levarmos o conhecimento bíblico e teológico através do nosso Instituto. E eu gostaria de desafiar você, você que está chegando agora, que ainda não conhece o nosso Instituto Sul-Americano de Ensino à Distância, que você pudesse acessar www.isaed.com.br. E com certeza, ali você vai encontrar outros cursos como Introdução à Teologia, Panorama do Novo Testamento, Grego, Liderança Cristã, Gestão Organizacional, História da Igreja 1, História da Igreja 2, enfim, lá você terá como desenvolver melhor ainda o seu conhecimento bíblico e teológico. Mas por hora eu quero, como eu já bem lhes disse, dar as boas-vindas a você que faz parte desse curso, que chegou até aqui para aprender exatamente nesse novo caminhar do conhecimento e do mundo da pregação. Mas eu não poderia deixar de registrar aqui, em primeiro lugar, apesar desse curso ser um curso em que levará você a uma compreensão do desenvolvimento da homilética, assim como também da pregação, de forma mais rápida. Nós temos outros cursos mais avançados, que posteriormente eu haverei de lhes falar acerca desses cursos mais avançados. Mas eu queria deixar aqui para você o seguinte, talvez você esteja me perguntando assim, mas professor Roberto, pastor Roberto, por que eu tenho que fazer um sermão baseado dentro dos conceitos homiléticos? Olha, eu vou dar a definição logo mais do que significa homilética, mas a bem da verdade é que, por exemplo, é imprescindível que você que tem exatamente esta vocação, este chamado para desenvolver exatamente a sua homilia, ao mesmo tempo transmitir as escrituras sagradas através de suas reflexões, de suas mensagens, é importante que em primeiro lugar você se prepare e que você esteja bem preparado. E eu quero trazer uma recomendação do apóstolo Paulo, porque se você assim o fizer, ou fizesse esta pergunta e tivesse a oportunidade de perguntá-lo, se porventura ele estivesse nesse exato momento, Paulo, meu irmão Paulo, apóstolo Paulo, por que eu devo me preparar uma vez que basta apenas ler as escrituras sagradas e transmiti-la? Eu não preciso de nenhum conhecimento de um viés homilético para transmitir as escrituras sagradas. Sabe o que o apóstolo Paulo iria lhe dizer? Exatamente o que ele disse para o jovem Timóteo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, ele disse assim, e nos diz da mesma forma, assim como especial para você que está neste curso. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Veja só, meu querido, minha querida, o quanto é importante nos prepararmos para o bom exercício da obra do Senhor, assim como fazer essa exposição dos conhecimentos elementares que ele nos colocou como um viés de responsabilidade que recai sobre nossos ombros, de transmiti-la, mas de uma forma em que possa ter uma coerência, assim como compreendermos o que o texto bíblico, ele falou e a quem falou, quando falou no passado, assim como trazermos exatamente esse conhecimento para o momento presente. Então, não há outro caminho que não seja nos prepararmos para que possamos realmente transmitir a palavra de Deus com coerência, com sabedoria e com respeito. Alguns alunos aqui e ali, eles me perguntam, professor Roberto, qual o livro que você poderia nos indicar? Ah, existem diversos livros de homilética que tem como objetivo preparar o aluno para compreensão do que é pregar um sermão com relevância. E se você quer ser um pregador por excelência, com excelência, é indiscutível que você não tenha que lançar mãos de alguns exemplares, de alguns livros periódicos para que possa enriquecer mais ainda o seu conhecimento. Pois bem, eu tenho um livro aqui em minhas mãos do professor Gilton Moraes, doutor Gilton Moraes, inclusive foi meu professor há 20 anos atrás. E o professor Gilton, na ocasião, ele lançava um livro, quando assim tive a oportunidade de ser o seu aluno, em que ele lançou esse livro, Homilética, da pesquisa ao púlpito. Um livro excelente para quem realmente quer compreender e ao mesmo tempo esboçar sermões relevantes para que seja um pregador também de relevância. E, além deste livro, eu também tenho esse aqui, Onde Encontrar na Bíblia, Chave Bíblica, Roteiros de Sermões e Curiosidades Bíblicas, do pastor Gesiel Gomes. É um livro também mais temático, que tem vários esboços aqui de sermões que com certeza poderá lhe ajudar. Mais na frente eu passarei uma referência bibliográfica com mais exemplares para que você possa aí fazer uma pesquisa e quem sabe acrescer na sua biblioteca. Então, esse momento foi um momento inicial em que eu gostaria de expressar um pouco do que significa o Instituto Sul-Americano de Ensino à Distância e que também pudesse dar as boas-vindas para vocês. Mas na próxima aula eu gostaria que você estivesse conosco para que assim pudéssemos falar do plano do curso e darmos a continuidade naquilo que precisamos fazer. Um forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima aula.